Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E no vídeo de agora a gente vai jogar aqui um jogo que parece que é de quebra-cabeça, tá? Então eu tô seguindo a mesma ideia dos vídeos anteriores e das jogatinas anteriores De só jogar a primeira vez quando eu estiver gravando já, tá? E esse é mais um que aconteceu isso Love Balls, como vocês podem ver aí, é o nome, então vamos dar um touch aqui pra... Pra começar Vamos ver o que tem aqui Bom, o jogo é em inglês Tá? Pelo jeito Quer dizer, pela frase ali, né? Desenho uma linha e... Bump the balls Deu falha, vamos tentar de novo Segure as bolas, será? Eu não sei o que significa Bump, mas acho que deve ser isso Agora deu certo Beleza? Então vamos para a próxima Será que é a mesma ideia? Vamos ver Então acho que a ideia é unir as bolinhas Não Falhou? Falhou? Falhou Vamos tentar de novo Vamos ver Ah tá, agora eu tenho outros... Outras coisas no cenário que dificultam a minha... A minha tarefa, tá? Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Ah, entendi Legal, gostei, tô gostando, tô gostando Deixa eu baixar um pouquinho a música, senão vocês não vão ouvir a minha voz Já devia ter feito isso antes, né? Mas enfim... Aqui eu ganhei duas estrelas, eu tenho que ver... Aqui como sempre, um anúncio rodando... Por ser de graça... Agora ganhei três estrelas, então vamos para a próxima Bom, aqui imagino que eu não posso deixar ele cair dentro do buraco, tá? Então... Vamos Ah, não vai dar, falei Só que eu tenho que fazer mais alguma coisa agora? Ah tá, dá para ir empurrando ele Dá para tentar, vamos lá Pena que eu já joguei ali um... Um gravetinho ali que eu acho que não vai... Vamos lá Vamos tentar que eu acho que ainda dá Opa, agora vai Opa, agora vai É isso aí, conseguimos ainda depois... Porém, só foi uma estrela... Então vamos lá, vamos continuar agora Vamos ver aqui... Vamos ver se vai... Opa, agora foi de boa, hein? Haha, moleque... Isso aí... Eu cliquei no anúncio sem querer, vamos sair daqui... Deixar o vídeo... E conseguir três estrelas... Vamos para o próximo... Aqui ele está ensinando... Vamos ver aqui... Ah, tá... Tem vários anúncios aqui, mas... Fazer o quê? Vamos ver como que a gente pode... Bem pensado o jogo, bem pensado... Gostei... Gostei, vamos ver... Nossa, quase que não deu... Vamos ver... Vamos ver... Próximo... Agora tem que fazer dois... Ae... Nossa, tem muito anúncio... O jogo é legal, mas tem uma... Uma quantidade infinita de anúncios... Vamos ver agora aqui... Tá... Eita... Caiu um... Caiu dois... Vamos para... Um... ... Vamos... Para... Vamos para o próximo Vamos ver agora aqui E agora? Ai, ai, ai Tá Ui, quase passou para o outro lado Level 13 Vamos ver agora como é que vai ser isso aqui Hum Ele não pode cair dentro do buraco E agora? Vamos arriscar aqui para ver Talvez ele embala e... Não, já não deu Ai, não Não, chorou, coitadinha Vamos lá, vamos tentar de novo Vamos ver aqui Tá Vai Agora a gente vai ter que fazer que nem aquela hora Não, caiu Aqui está difícil, hein Tentar mais uma vez Acho que já sei agora Aí, acho que agora vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aí, garoto Agora foi Agora só deu duas estrelas Hum, agora o bicho pega Vamos ver aqui Não Não Opa Vai, 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 vai Opa Agora Vamos para a próxima E essa foi a beleza Nível 16 Próximo Vamos fazer até o nível 20, galera Para a gente finalizar o vídeo Vamos ver agora aqui o negócio Será que eu consigo fazer até o nível 20? Ai, ai, ai Aqui ficou ruim, hein É, esse ficou Eu deveria ter feito isso já antes Deixa eu ver se eu consigo reiniciar o nível E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto